Música 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 Ellos son Música 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 Que eu quero buscar, eu jamais o encontraré Que eu quero buscar, eu jamais o encontraré Tu és o mar que canta, tu és o sol que brilha Que eu quero buscar, eu jamais o encontraré Que eu quero buscar, eu jamais o encontraré Eu jamais o encontraré Que eu quero buscar, eu jamais o encontraré Como grita mi gente antes de me soar Jamais encontraré o que yo quiero buscar Que jamás encontraré E aí estamos minha gente com esse bonito tema Algo de Rocío Lula Querem bailar? E recebiam-nos com um forte aplauso Homens, mulheres e jovens do município de Tepesalá O dia se aproxima Esse dia que todos esperamos com ansiedade Para ejercer nosso voto A favor dos candidatos da coalición Vapor México O 7 de junio Habrão cortado de tajo Um sistema de governo opresor e manipulador Que rouba a dignidade humana do trabalhador E margina a sociedade Permitamme presentar A nossos personagens políticos De la coalición Vapor México A gente sempre gusta E de ellos quem é só Somos feministas E vamos a ficar igual E a gente sempre gusta E de ellos quem é só E están entre nosotros Fernando Herrera Fernando Herrera Gozeron del CEN De Acción Nacional Un forte aplauso Así também está entre nosotros Antonio Martín del Campo Senador de la República de Tepesalá Asimismo Nuestro candidato Por el tercer distrito local El profesor Temo Escobedo E no podia faltar En este escenario Nuestra candidata A la alcaldía Porque te fará Mari Macías 97! 100% Vamos a discriminar E fez não No Beto 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 Soy �� Permitam-me invitar aqui a esta tribuna a os candidatos ao Cabildo Municipal. E continuando com este bonito festejo antecipado ao 6 de junio, cedo a palavra a nosso companheiro Fernando Herrera, vocero do CEN de Acción Nacional. Boas noites, graças a todas e a todos por estar presente neste dia de hoje. E hoje venimos a dar fé e testimonio do bom trabalho que se fez na campanha e que no próximo dia vai garantizar que vocês tenham um bom deputado em uma pessoa de Teno Escobedo e, desde logo, uma boa presidenta municipal. A través de Marilas. As señales são muito claras. Pretendiam apagar a luz em Tepesalá pensando que isso ia enfriar o ânimo dos tepesalenses. O que não poderão apagar, nem hoje, nem no domingo, nem depois, é o que ilumina e mexe a todo o povo, que é o deseo de obter um mudança aqui em Tepesalá. Estamos já à vista, observando a meta. Não aflojemos o passo. Falta pouco. Vamos a bom trote para chegar e obter o triunfo. Temos que ser disputados. Vamos lá! 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 Que sabe que seja, que há muito lugar De los besos que te di amor A qual de todos eles nos rodeos Aquellos cielos ou os que llevan de verão Los inocentes ou os que não te dão de verão De los besos que te di amor A qual de todos eles nos rodeos Se o sombrio foi sequer e não te dão de verão Agora resulta que até a minha vida te erves Estou segura que nas duchas te recordas E os labios tu te amores Amigos míos, aí que vai! E eu quero pedir esse grito das mulheres Amigas, amigas, que está acontecendo? A ver outra vez Agora é esse chifrido dos homens Não há? Entre o salão não há homens? Martín del campo Amigas! Amigas! Essa grande caravana, com essa grande participação, grande entusiasmo de todos vocês. Em cada um dos seus rostros se vê reflexo que vocês, aqui neste município, já querem um cambio. Que estão cansados da corrupção, que estão cansados dos malos serviços. E hoje é uma mostra palpável de o que estamos vendo. Por isso é muito importante sua participação. Este 6 de junio todos a votar, porque sua participação é fundamental para que Temo chegue ao Congresso do Estado. E, por supuesto, que também Mari chegue à presidência municipal, onde tendremos melhores serviços públicos, onde tendremos um melhor alumbrado, onde sim tendremos água potável. E hoje, com isso termino, hoje se vai ver reflexão precisamente com todos vocês. Em este domingo 6 de junio, o triunfo de um grande homem e uma grande mulher que nos vão representar dignamente. E está a ponto de iniciar esta junta. Isso significa bom alumbrado, porque isso significa o triunfo de esta grande aliança. E agora? A CIDADE NO BRASIL 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 PARA QUE TE PESAR LA PUEDA DESPERTAR VENGO A ESTE MUNICIPIO A ESTABLA HERMOSA PORQUE SOY UN HOMBRE QUE ESTÁ COMPROMETido com a gente, o demonstrei quando fui presidente municipal em Pabellão de Arteaga, aí estão as obras, aí está o trabalho, aí está o carinho da gente, aí está a promoção da cultura, do deporte e do desenvolvimento econômico, posso caminhar por esse povo com com a frente em alto, com a mirada de frente, não escondiéndome como se esconde o de esta terra, o que teve o perdimento de toda a vida buscar um cargo que a gente não pediu, de buscar um cargo sabendo que havia traicionado a seu município, a sua gente, que se hizo egoísta, que se hizo ineficiente, e que não pude com o paquete, não pude com com o Tepesalá, menos vai poder com o Congresso do Estado. O compromisso que faço com o Tepesalá é ser um deputado muito perto da gente, ser o do deputado ou um dos deputados com maior trabalho legislativo no Congresso do Estado. Nenhuma lei que perjudique aos tepesalenses, aos pabellonenses, será votada por um servidor. Nenhuma iniciativa que maltrate a nossa gente será apoiada por Tepesalá. Ao contrário, todas as iniciativas que tenham que ver com ajudar a Tepesalá, com ajudar a nossa gente, serão as impulsadas por Tepesalá. Amigas e amigos, não tenham medo. Não nos fizeram correr os golpes, não nos fizeram correr a guerra sucia, não nos não nos fizeram correr, não nos fizeram correr, não nos fizeram correr. Aqui nos quedamos porque estamos próximos ao triunfo do 6 de junho. Hoje, hoje me sinto contento, amigas e amigos, hoje me sinto contento de estar ao lado de uma grande mulher, de uma candidata que busca com perseverança, com luta, com amor a seu povo para poder governar Tepesalá. Mari Macias, ven por favor Mari, porque juntos vamos a trabalhar por Tepesalá. Ela é a próxima presidenta municipal. Mari, a que luta, a que quer a seu povo, a mulher honesta, a mulher responsável. Mari e Temo serão um equipe de trabalho que verá por Tepesalá. Vai costar-nos muito trabalho, porque foram cinco anos de abandono, mas entre Mari e um servidor, em três, reponemos o trabalho e o dobleteamos. Amigas, amigas e amigos, nos cortaron, nos cortaron las lonas, nos cortaron la propaganda, mas nunca, nunca, nunca podrão cortaron las ganas de ganhar esta eleição. O que passou o fiori? Com dia, se põe, se pode. � se põe, se põe, se põe, se põe. O dia de hoje Quedou demonstrado Quem tem a maioria Este pesalá A tem Mari E a tem tem Esta eleição A gana o PRD A gana o PAN Mas a gana principalmente A gente do Tepe Salá Viva a gente Viva Tepe Salá Viva 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 Esa Ya me acabé Dostei feliz Dismond tät Dismond no ha llegado Ya fui a rezar Iglesia O seu santo de cabeça E o meu irmão não há chegado E já disfrutou Outras sombras E o meu irmão Não há chegado Que o meu irmão 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 Não há chegado O meu irmão Se está sendo tonto Em alguma esquina Não há chegado O meu irmão E por mais que eu tento Minha mente Não te olvida Echa, olha, olha Echa, olha Te extraño Te quero E por muitos Recuerdos Te quedo Encerro Me quedo Me quedo Se quedo dormido Mientras eu Como me muero E arriba E arriba E arriba E arriba E aí 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 E o professor Temo Escobedo. A nossos convidados especiales que hoje nos acompanham, meu total reconhecimento para todos vocês. Depois de trabalhar 29 dias na sociedade onde não se entende, onde há um total abandono de nossas autoridades em escutar a nossa gente. Assim, qualquer projeto de governo está condenado ao fracaso. Neste projeto político propongo um governo que escute a gente, um governo onde o bem comum seja a nossa força fundamental. Um governo para todos e todas, sem distingue algum. Um governo onde vean a Mari Macías como sua amiga. Um governo que escute e atenda as suas necessidades. Um governo que renda contas para a sociedade. Em nosso lugar por o município pude ver de frente a realidade dos problemas da gente. Vemos nossas comunidades totalmente lastimadas por falta de atenção do governo em turno. Em resumo, esta é a oportunidade para desterrar viejos vicios de corrupção e de impunidade. Na acção nacional, temos demonstrado que se pode fazer bons governos quando há voluntade política para fazer bem as coisas e ganharse o respeito da gente. Llegou o momento de falar com a gente, com a verdade, de não gerar falsas expectativas e de não convertir a política e o poder de uma subasta de dádivas. Este projeto político será de bons resultados e de dedicação de contas a sociedade. Este projeto político está enfocado a os que menos têm. Por tanto, me comprometo com os meninos, os jovens, os adultos do meu município, para que me ajudem a fazer história encabezando um governo que brinde serviços públicos de calidad. Um governo que realice obras públicas de calidad onde há desagos. Que fomente o turismo, o deporte, a cultura e a saúde. Um governo que apoie a educação em todos os seus níveis. Um governo que tenha uma segurança pública, que esteja capacitada e que atenda os chamados da cidadania. Um governo que apoie aos estudantes do nível médio superior com becas. Um governo que apoie aos empreendedores com projetos produtivos para os comerciantes e produtores do campo. Um governo que se preocupe por nossos abelos, por os discapacitados e os jovens com adicções. Este é um projeto de governo real que se vai cumprir a corto e mediano prazo. Como, como, como lo vamos a lograr? Com o respaldo de Temo Escobedo desde o Congreso do Estado. Com o respaldo de dois senadores da República. Com o respaldo de três deputados federales e o governo do Estado. Um governo que apoie aos deputados. Amigos e amigas de Tepesalá. Este é o momento da reflexão. De mentiras e corrupção. Não se sobrevive a um povo. Quando dizem os de frente que vão construir um fracionamento de 1.500 casas a preço baixo. Quando já se acabaram as reservas municipais a cambio de votos. Quando dizem que vão construir uma clínica de 1.0 nível. Quando já não têm a ambulância para traslado. Por não pagar salários aos paramédicos. Quando dizem que vão promover o turismo dando o emprego a mais de 500 pessoas. Quando o observador está vandalizado hoje em dia. Entre outras 30 propostas de mentiras que jamais se vão cumplir. Por isso nos chamamos, e a gente também o disse, os Pinocos Verdes. E a gente também o disse, os Pinocos Verdes. E a gente também o disse, os Pinocos Verdes. E a gente também, os Pinocos Verdes. E a gente também, os Pinocos Verdes. Com o apoio de todos vocês, quero ser sua presidenta municipal. Não me deixem solas. Os necessito. Urge um mudança de governo. Não se vão arrepender com Mari Macias. Mari Macias está tranquila. Em paz, com a frente em alto. Mari Macias não busca poder nem dinheiro. O que busca é servir a seu povo. Tenme a oportunidade de representá-los. Quero deixar um exemplo para minha família. Que se pode trabalhar com honestidade e transparência. Que se vejam essas banderas. da coalizão por Aguas Calientes. Com toda a nossa força. Vamos dar nosso último esforço. Vamos juntos fazer história por Tepesalá. Está em jogo nosso futuro político. Que não tem dúvida que este 6 de junio vamos a ganhar. Tepesalá! 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 Tepesalá te han 붙ado! Tepesalá! 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 Tepesalá Quero Él N analyt UM pixels Earth man gaulante 27. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mas que su presencia, vamos a dar foto. Si se foi, si se foi, mas fuerte, mas fuerte. Arriba essas banderas, arriba corações, arriba a vitória Manny Macias, presidente municipal Somos todos, diputados locais do seu distrito E todos os invitados especiales agradecem A grande caravana do dia de hoje e este grande evento Nos vemos a dia em dia em dia Muito obrigada, muito obrigada Boa noite e que siga a fiesta Sim se pode! Querida professora E nos botaremos por aí Por aí O que as pessoas já se vão E já se vão E já se vão Os rucanes que agora estão em presidência E já se vão E já se vão E já se vão A CIDADE NO BRASIL